Golfinho Azul, uma indústria de importação e exportação de frutos do mar. Há 18 anos você tem produtos Golfinho Azul. Agora, olha só a gama de produtos que você encontra nos melhores supermercados e hipermercados. E aqui em São Paulo, a Golfinho Azul tem uma grande parceria com o Pão de Açúcar. E gente, você vai encontrar muita variedade em frutos do mar. Bom, frutos do mar, você sabe que peixe é uma alimentação super gostosa, uma alimentação saudável, rico em iodo, cálcio e fosfato. E o Paulo, tudo bem Paulo? Como é que vai? Tudo jóia? O Paulo vai fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vem um pouquinho mais para trás, que nós vamos falar o seguinte, olha só essa promoção que é bem legal, que a Golfinho Azul está fazendo uma parceria, né Paulo? Isso, com o Pão de Açúcar. Com o Pão de Açúcar. No caso aqui, o hambúrguer de peixe natural, já vem temperado. Já vem temperado. É só colocar para fritar e pronto. E pronto. Então tá, a caixinha do hambúrguer de peixe natural, qual que é o preço? R$ 3,95. R$ 3,95. Agora, se você quiser hambúrguer de peixe empanado, também tem? Também tem. O preço dele? R$ 4,29. Você encontra em toda a Rede Pão de Açúcar. E aqui na Golfinho Azul. Agora, hambúrguer de camarão natural. Por que hambúrguer de camarão natural? Vamos popularizar o camarão, certo? Com certeza. Então, 50% de carne de camarão. Isso. E 50% de carne de peixe. Qual que é o preço da caixinha? R$ 5,15. R$ 5,15. Agora, se você quiser empanado, hambúrguer de camarão empanado, qual que é o preço? R$ 5,60. R$ 5,60. Gente, é uma delícia. E tem uma infinidade de produtos, Golfinho Azul. Há 18 anos, é isso? 18 anos. Então você tem uma indústria completa de importação e exportação de frutos do mar. Olha, de segunda a sábado, das 9 às 18, o endereço aqui da Golfinho Azul é a Avenida Washington Luiz, 2820. Agora, o horário normal de funcionamento do pão de açúcar que você encontra os produtos, né? Com certeza. Agora, informações ligue grátis. 0800-115-9599. Golfinho Azul. O melhor fruto do mar. Aproveite. O melhor fruto do mar.